Informação pra você, claro que tem. Tem muita informação pra você, além da diversão de Balneário Camboriú e Berbigão do Boca, tem as informações do jornalismo. Sogra no porta-malas. Dá uma olhada nessa foto junto com a gente. Sibeli, conta pra mim, o que a sogra foi fazer aí, Sibeli? Olha, Fernando, foi o que um argentino que estava conduzindo o carro teve que explicar pra Polícia Militar Rodoviária. Essa foto foi um flagra da Polícia Militar Rodoviária na SC-401 em Florianópolis. A gente vê aí, até parece piada, acabou virando piada depois nas redes sociais, já que nada de mais grave aconteceu, por sorte, né? A sogra no porta-malas. Era o carro de uma família argentina que estava chegando na capital. Além da sogra na mala, o carro também tinha a falta de uma cadeirinha, que uma criança estava sem o uso da cadeirinha. O motorista, então, ele foi autuado, né? Levou duas multas ali, precisou resolver, chamou o transporte pro aplicativo pra levar a sogra. Que levou também a criança. Sobrou pra sogra. Depois de regularizar tudo, é que ele foi liberado. E aí, o alerta da Polícia Militar Rodoviária é pra esse tipo de transporte perigoso, né? Não pode levar, além de levar sete pontos na carteira e uma multa bem pesadinha. Gente, olha só, chega a ser bizarro, né? É, seria engraçado se não fosse triste e preocupante. O que mais acontece na SC401 são colisões traseiras. O engarrafamento, um carro que encosta no outro. Se você passa na SC401, você vê pelo menos mais cinco colisões dessa por semana. É muita coisa. A fila para o carro que vem atrás bate mesmo. Colisões traseiras. As maiores ocorrências na SC401. Se um carro encosta aí atrás da sogra, o que acontece? Que perigo, né, Fernando? Você quer mais ou menos imaginar o que pode acontecer? Uma tragédia, né? Claro que a gente sabe que o caso ganhou grande repercussão. Por se tratar de uma sogra, acabou virando piada, né, Fernando? Mas a situação... Esse gosta da sogra, hein? A situação é bem grave. Ela estava ali apertadinha no meio dos apetrechos da praia. Gente, a sogra se sujeitar a isso também, né? Não, não vamos gastar com Uber, não. É, olha aí. Podia ter terminado em tragédia. Vou te contar. É cada uma. Assola, assola. A sogra no porta-malas. É o caso que vem da SC401.